Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré, hoje tratando do tema Jornada Mundial da Juventude de 2013. É um tema muito interessante porque 2013 está bem aí, podemos dizer assim, numa preparação para uma jornada tão importante como esta que ocorrerá aqui no Brasil. Eu estou aqui entrevistando o padre Rangel Bentes, que é o responsável do Regional Norte 2, para organizar isto, esta jornada? O senhor é um assessor especial para o nosso regional? Com certeza. Eu fui escolhido como referência entre os bispos para ser esse organizador, animador, aquele que vai, que está indo como referência lá na CNBB, para trazer todas as novidades e a organização de como será essa parte a nível de Pará e Amapá. A gente brincando aqui no intervalo, dizendo que estava só como visitante lá em Madri, chegou a três metros do Papa, agora como assessor especial, quem sabe tocará na mão do Santo Padre. Não é isso? Já será uma grande graça. Com certeza. E como é que está sendo essa preparação, padre Rangel? Como é que o senhor está organizando? Porque tudo bem, um assessor de referência, mas tem muito trabalho, né? Como é que o senhor está organizando esse trabalho de preparar o Regional Norte 2 para esta ida ao Rio de Janeiro? Isso. Eu já agradeci a escolha, a referência, o bispo que deu para os outros bispos. E agora sim, é o momento em que o trabalho vai se intensificar mais ainda. Como eu disse, eu sou o animador e o articulador do Regional Norte 2. Então, somos 14 dioceses. Então, eu vou ter que animar, vou ter que estar prestando conta, isso. Estar prestando conta com essas dioceses das minhas idas lá no referencial, na reunião do referencial. Então, animar mesmo as dioceses e depois as nossas paróquias aqui da Arquidiocese. Eu vou dar todo o suporte para que eles consigam chegar até o Rio de Janeiro. E também até fora do Regional. Eu já estava com o referencial de Macapá e também referencial de Manaus, onde não vai poder ir todo mundo de avião, de Macapá para o Rio de Janeiro, nem de Manaus para o Rio de Janeiro. Então, aqui Belém vai ser uma sede. Antes da jornada, será uma sede para que nós possamos ir todos em caravana. Pessoal do Amazonas, pessoal do Macapá, tudo chegando aqui em Belém para irmos. E eu também vou ser o articulador para acolher esse povo aqui. Pelo menos um dia eles vão ter que ser acolhidos aqui. É muita gente, padre. Pois é. É muita gente. Também eu tenho esse encargo de fazer essa acolhida do povo do Amazonas e do povo de Macapá aqui para sairmos em carreata até o Rio de Janeiro. Ah, vai ser uma carreata? Vai ser o ônibus? Vamos, vamos, uma carreata. Mas se fizer um trabalho, uma arrecadação, dá para ir de avião. Porque com o tempo, as promoções, enfim, eu acho que tem que pensar nessa possibilidade também. Não, com certeza. Com certeza. Quando eu disse que eu vou fazer tudo para que os jovens consigam chegar lá, eu vou estar dando todo o suporte. A partir de janeiro, eu já estou conversando com algumas empresas e a partir de janeiro eu já tenho pacotes organizados para chegar até lá. Então, as paróquias mais abastadas, terá pacote de avião, ida e volta, ficar em hotéis. Agora, para outras, ir de avião e ficar em alojamentos ou mesmo de ônibus e ficar em alojamentos. Então, terão todas essas facilidades ou oportunidades. Aí, cada paróquia, cada diocese vai escolher a forma como vai fazer. Como vai chegar lá. Agora, tudo bem, esta é uma preparação importante, essa logística de como chegar ao Rio de Janeiro. Tudo bem, já é no Brasil, já é muita coisa. A pergunta é como está sendo a preparação, ou se é também a sua responsabilidade, a preparação espiritual. Porque deve haver encontros que preparem também o espírito do jovem para esta jornada. Para não ser um passeio, isso que eu quero dizer. Como é que está sendo pensado isto? O que está sendo feito desde setembro, quando chegou a cruz aqui no Brasil? Então, já foi lançado um primeiro subsídio de acolhida dessa cruz, nos dias em que ela permanece na diocese. Então, já tem um roteiro espiritual para a chegada dessa cruz, que é a cruz e o ícone de Nossa Senhora, que chegam antes, muito antes da jornada e passam a peregrinar em todo o país da jornada. Então, já tem um subsídio, a formação e a espiritualidade já estão dentro. Agora, essa minha equipe também, nacional, de 16 referências, nós já começamos a organizar também uma cartilha, onde terão 15 encontros que serão feitos nas dioceses, nas paróquias, já em preparação também a essa jornada. E esse subsídio, essa cartilha, já pelo mês de março ou abril, já está em todas as dioceses. Já estará disponível. Já estará disponível. E o convite é que os paróquios façam o quê? Mobilizem os seus jovens para a leitura dessa cartilha, encontros bíblicos. Há algum tipo de pensamento nesse sentido? Com certeza, com certeza. Essa é a divulgação. Como disse, eu sou responsável dessa divulgação também aqui na Arquidiocese. Então, já conversando com o Dom Alberto, nós também teremos um encontro de formação para os sacerdotes. Ah, isso é importante. Quanto à Jornada Mundial da Juventude, aos paróquios, quanto à Jornada da Juventude, e como eles podem agir, apresentando a cartilha, apresentando os temas, apresentando tudo para eles, e como eles devem também animar e motivar os seus jovens das suas paróquias a participar disso. Na verdade, o grande centro de mobilização nosso a nível de Arquidiocese será quando chegar a cruz aqui no Pará. Chegará quando? Chegará em outubro do ano que vem. E aí fará toda essa organização, essa mobilização? Toda essa organização e mobilização para acolher essa cruz. Será um momento em que vai estar peregrinando em todo o regional. Nós teremos aqui alguns dias com ela. Esse será o ponto forte. Ela nos visita antes e depois para nós visitarmos. E qual é a importância dessa cruz? É um dos ícones desta jornada, também de Nossa Senhora, acho que é alguma coisa. Explique para nós um pouco a importância destes símbolos. Tá, esses símbolos foram criados. Por quê? Para mostrar mesmo que o jovem participa da cruz de Cristo. Ele é participante. Ele faz parte dessa cruz. Então, essa cruz, ela vem como a cruz de Cristo. Para que a jornada, na verdade, ela é o encontro com o Cristo. E com o representante de Cristo aqui, que é o Santo Padre o Papa. Tanto que tem que ter a cruz e a referência principal, que é o Santo Padre o Papa. Então, a cruz, ela vem para mostrar. Tanto que, em todas as jornadas, cada uma tem a sua cruz, cada uma tem o seu símbolo com o crucifixo, para depois ficar, para cada jovem, esse símbolo dessa cruz, esse símbolo do Cristo, que passou aqui, que deixou a sua marca e que vai ficar. Também temos o ícone de Nossa Senhora, que essa devoção mesmo à Nossa Senhora, ela vem como aquela que segue, como o exemplo mesmo fiel de seguidora a Jesus Cristo, que é o exemplo que todos nós devemos ter em nossas vidas. E todas as paróquias receberão esta visita? Como é que vocês estão pensando em fazer? Vai ter uma paróquia específica? Vai ficar na catedral? Como é que é? Quando ela chega à primeira missa, será sempre na catedral. Catedral daqui. E depois, um grande show, que durará o dia todo. Esse grande show com cantores da terra, com cantores nacionais. Agora, são quatro dias. Que legal. Não vamos passar, com certeza, em todas as paróquias. Estamos com alguns pensamentos ainda a serem formulados, a serem amadurecidos, quanto a essa estadia desses quatro dias da cruz, aqui na Arquidia Sérgio. Não pode revelar ainda essa igreja de confissão. Ainda não. Não, mas a gente sugere que possa, sem dúvida, ficar na catedral, começar na catedral, ou até terminar na catedral também. Mas, peregrinar principalmente para os lugares em que muitas pessoas não podem ir à catedral. Lugares distantes, talvez de Belém, da região metropolitana, principalmente os lugares mais pobres. Eu acho que seria interessante também, se é uma sugestão aqui, de quem está se metendo no seu trabalho. Mas, acho que você... Eu penso assim, como a gente faz no Sírio, a imagem peregrina passeia por toda a cidade, vai em quase todas as paróquias, ou perto de lugares em que as pessoas possam se aproximar. Poderia, já que tem toda uma logística da festa de Nazaré, já estou até colocando a diretoria da festa no meio, que nem fui convocado, mas tem toda uma logística da imagem peregrina que poderia ser utilizada na questão do ícone da cruz de Nossa Senhora. Seria interessante. E é nesta passagem que haverá os debates, as preparações, haverá catequeses nesse período? Estamos querendo colocar também. Algumas igrejas, fazer exemplo das jornadas mesmo, como acontece, em alguns lugares ter essa catequese. Como eu disse, vai ser o dia todo, mas não vai ser só show. Em algumas igrejas nós estamos querendo colocar catequeses, em alguns lugares há formações, para que os jovens fiquem concentrados só num lugar o dia todo, mas em determinados lugares e nos encontremos à tarde. Mas essa é uma organização que eu estou iniciando com o Dom Pedro, que é o Bispo Referencial do Regional a Nível de Juventude. Ainda estou conversando com ele sobre isso e depois a conversa com o arcebispo, depois do que resolvermos lá e depois com os padres. Então a gente vem tateando tudo isso, até organizar essa visita. Praticamente vai ser em 2012 toda essa preparação. E já é pouco, porque é muito tempo, muita coisa para fazer, aliás, e pouco tempo para organizar. É um trabalhão, padre. Com certeza. Não se organizar um presente mesmo, é importante. Com certeza. Ele está perto do Santo Padre, mas um trabalho hercúleo de fazer essa organização, para que tudo dê certo, porque na verdade temos que organizar para tudo sair bom. Há um site que o padre Rangel deixou aqui com a gente, interessante, que é jovens.com.br www.jovensconectados.com.br www.jovensconectados.com.br O que os jovens vão encontrar neste site? Eles vão encontrar tudo o que se refere já à Jornada Mundial da Juventude de 2013. Quem quiser, como vai ser a participação dos jovens, quem quiser ser voluntário na Jornada Mundial já vai estar lá. O que eles pretendem encontrar, dão sugestão também, o site pede sugestão de como eles querem que seja feita a acolhida deles lá, os símbolos que eles querem com a Jornada Mundial da Juventude, camisa, botões, chapéus e tudo mais. Então, pede sugestão de tudo isso lá. E também a caminhada que a Cruz já está fazendo desde setembro no Brasil todo. Ela vai estar sempre nos Jovens Conectados, está lá a caminhada, onde ela está, onde ela está sendo recebida, de onde ela está saindo, tudo isso. Acompanhar mesmo a formação, essa formação da jornada. Tá certo. A gente vai para mais um Apoio Cultural e voltamos daqui a pouquinho em TV Nazaré, Amazônia, falando para a Amazônia.